E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World AV-8B-C-Hellware, dando continuidade àquilo que eu comentei no vídeo anterior. Ainda vamos usar a JDAM, que é a GBU-38, no modo pré-planejado, aquele sistema onde você coloca os pontos de coordenadas no mapa e depois a aeronave carrega automaticamente. Eu fiz o vídeo anterior mostrando lá no mapa do Golfo Pesco e disse que ia fazer isso aqui, aqui no mapa do Cáucasus. Vamos voltar lá. A ideia é o seguinte, é mostrar que quando você coloca aquele Z-Point para marcar o alvo, no caso aqui, eu vou lançar quatro bombas ao mesmo tempo, porque esse sistema não permite selecionar mais de uma bomba por alvo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o Waypoint 0 bem longe, vamos colocar bem longe, ou seja, bem longe da área ali, que não faz diferença, até agora não faz diferença nenhuma. Então, vou colocar o Waypoint T00 bem aqui. T00. Então, o Waypoint T00 vai ficar aqui na base e o T01, 2, 3 e 4 vai ficar bem em cima do alvo aqui. Vamos colocar o Waypoint. Vamos colocar o Waypoint no mesmo ponto aqui, bora lá. Como a GBU12 nesse sistema não deixa selecionar mais de uma bomba por alvo, nós vamos usar o CERBO. T01. Ixi, que bagunça. T02. T02. T03. 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 E T... T04. 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 T0. T0 desconfiado. Um, dois, três, quatro. T0 é os. T04. Um, dois, três, quatro. T03. eu configurei outro botão, mas o comando é esse aqui, check map for target location, você depois de colocar os aponts lá no mapa, você volta para cá, acessa essa página e aperta o seu comando, ele carrega automaticamente aqui, não precisa ficar digitando mais nada, aqui beleza, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, pronto, o sistema já está carregado, como o vídeo vai ficar um pouquinho longo, eu vou decolar aqui, quando tiver ali em cima, eu mostro carregando os aponts, já já eu volto. Aqui, vamos lá! a lua lá, iluminando esse terreno cheio de neve aqui, acho que aqui é mês de janeiro no Cáucasus, acredito que seja esse mês, vamos lá, carregar aqui, o armamento, opa, pera aí, deixa eu ajeitar aqui, é, Master Arma, AG, é, Menu, Storm, aqui é o 4GBU38, vou lançar essas 4, beleza, carregou, vamos voltar pra cá, o TGTS, como temos 4 bombas, vamos lançar o 1, o asterisco aqui, 2, 3, 4, se você observar no seu mapa de navegação, tá vendo esse ponto aqui, onde estão os 4, os 4 alvos, na verdade, só um só, né, pra mim é um só, bora lá, só subir aqui, são 60 milhas náuticas até chegar lá, vai demorar um pouquinho, como o vídeo tá em 4K, vou tentar dar uma cortada aqui, senão vai ficar grande demais, quando tiver lá próximo, eu mostro o alvo pra vocês, já já volto. Ok, 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 já estamos próximo do alvo aqui, só salientando de novo, o objetivo aqui é dar uma atualização para vocês verem que aqueles A-Points que a gente coloca, que é o T00, não precisa estar lá do lado dos alvos, os testes que eu fiz no mapa do Golfo Pérsico, aqui no Cálcaso e lá no mapa de Nevada, mostraram o mesmo resultado, o ponto 00 você pode colocar em qualquer lugar do mapa, mas os outros pontos onde tem o GPS, onde vai ser acertado os alvos, tem que estar em cima dele, esse alvo aqui, deixa eu sair aqui, F7, essa imagem no meio da tela aqui é o nosso alvo, é uma construção de um objeto sólido, mas ele não é considerado o alvo pelo sistema, então quando acertar o alvo aqui, o DCS não vai te avisar, mas esse aqui é uma espécie de bunker, por isso ele vai ter um efeito pirotécnico bastante interessante, e vamos confirmar se o GPS consegue acertar os alvos ali nessas condições aqui, vamos continuar aqui, vamos dar uma acelerada aqui para ganhá-los, aqui ó, 4 GBU, todos os 4 pontos no waypoint, alvo 1, 2, 3 e 4, ou seja, como aqui não tem a opção de lançar mais de uma bomba por alvo aqui, não tem de lançar as 4 ao mesmo tempo, então você coloca os 4 ou que seja mais em cima do mesmo alvo, ali é só para ter certeza que a construção vai ser demolida, bora lá, a contagem aqui, isso aqui é a distância mínima, mas eu não uso isso aqui não, eu uso mais ou menos até aqui no meio, então lá vai, 1, 2, 3, 4, beleza, 4 presentes descendo com 18, vamos dar uma olhada neles, beleza, descendo como programada, GBU 38 A, V, 8, B, C, Ré, fazendo uma atualização minha, é, sobre os A-Points, beleza, bora lá, vamos ver se ela acerta, 1, 2, 3, 4, esse amigo eu estava falando, na mosca, acho que é uma espécie de paiol aqui, mas lá no cálcus, esses efeitos é um pouquinho melhor, viu, eu estou no cálcus, essa senhora, esses mapas é foda, é isso aí, DCS, A, V, 8, B, C, Ré, lançando armamento, lançando armamento de GPS, vamos voltar aqui, aqui os 4 alvas, e aquele primeiro, que é o 0, 0, eu deixei lá na base, mas isso aqui, a gente faz na rampa, viu, o outro processo, que eu considero, muito ineficiente, é aquele onde, você está voando, peraí, você está voando, e tem que marcar os alvos, do jeito que a gente marca aqui, depois entra no sistema aqui, e tem que, vamos dizer, ativar cada alvo aqui, além de já não ser realista, fica mais complicado ainda, mas esse modo aqui, é o mais realista, ou seja, você lá no brief, você gera os seus pontos de GPS, e carrega aqui no sistema, automaticamente, valeu pessoal, é isso aí, desce a sua ordem, e está saindo fumaça, até agora, espero que tenha sido útil, valeu, fui, E aí E aí